Eu sou da geração do papel e não quero deixar o papel, eu gosto de ler o jornal, gosto de sentir o cheiro do jornal, assim como o cheiro dos livros. Acredito que muita gente já tenha o hábito de usar a parte digital para ler livros, eu ainda consigo gostar do cheiro do livro, do cheiro do jornal. Gosto de ver televisão, não sou consumidora de televisão, mas gosto de ver televisão e acho que há determinadas alturas no nosso dia-a-dia que é bom ligar a televisão e estarmos a ver televisão. Mas isso eu acho que foi um hábito que foi adquirido ao longo da minha vida, mas eu acho que a minha filha, desde que nasceu, nunca ligou a televisão. Portanto, a minha relação com os mídia é uma relação quase que tem a ver com aquilo que eu nasci. Eu nasci com o RTP1 e o RTP2 e ainda existiam aquelas cruzinhas quando mudava o canal na RTP2 e nós sabíamos que estava a mudar. Nós nascemos numa era de televisão e tivemos que nos adaptar a uma era digital, mas eu facilmente me adaptei, eu acabei de criar um canal de YouTube e portanto eu acho que nós temos que nos adaptar e criarmos conteúdos nas várias plataformas. Mas eu não deixo de ser a pessoa mais tradicional ligada ao papel e ligada à parte mais tradicional.